E o tema de hoje, superando a solidão. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Dora Cavalcante, psicopedagoga e líder do Ministério GAC, Grupo de Adultos Solteiros. Dora, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda ao Fique Por Dentro. O prazer é todo meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando de um tema tão necessário. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo? Falando um pouquinho sobre o propósito principal do Ministério. O propósito, são vários propósitos. Um deles é acolher, é cuidar e servir um público de solteiros, viúvos e divorciados, que muitas vezes é ignorado. É ignorado, onde sofre muitos preconceitos e principalmente nas igrejas. Então, é algo muito especial. Um acolhimento muito grande. E uma coisa que eu acho muito interessante, que realmente a gente até comentou na outra entrevista sobre isso, é um ministério que geralmente as pessoas não têm um ministério, na verdade, na igreja, para receber essas pessoas, né? Verdade. E você contando para a gente sobre a história, como que você começou esse trabalho, você também sentia essa dificuldade, essa necessidade nas igrejas? Eu sentia na pele. Eu acredito que hoje eu sou um fruto do que vivenciei no passado. O preconceito, a cobrança, as situações que nos deixavam bem desconfortantes. E eu acredito que hoje ainda, infelizmente, continua. Então, assim, e lamentavelmente esse papel é da igreja. A igreja precisa acordar e ter um olhar sensível para esse público, tão visível, né? Que está aí crescendo cada vez mais. E isso traz muitas consequências para aquela igreja que não tem, né? Se sente um peixe fora d'água, com cobranças e tudo. Verdade. Dora, explica um pouquinho como o Ministério auxilia os adultos solteiros em sua jornada espiritual e pessoal. Tá. O propósito é resolver os problemas. Eu não vou resolver a ausência e a falta de situações. Mas eu procuro a que a vida desse público se torne mais leve. Então, nós proporcionamos eventos, né? E nesses eventos eu levo psicólogos, pastores, para poder estar desenvolvendo um tema que elas estão vivendo, né? E isso é... Aí tem um louvor, oração. Então, praticamente, é um culto de uma forma estratégica. São em hotéis, em lugares super aconchegantes, lugares que as pessoas se sintam bem confortáveis. Então, eu me preocupo com esse lado, de levar essa vida à base da palavra de Deus e sendo alimentada. Que bacana. E falando sobre esses eventos, conta pra gente, você tem alguns eventos de ação fixos que acontecem todo ano em algum local específico, assim que você já fechou e falou, esse evento não pode faltar, é sucesso. Sim, sim. Como eu falei, eu sou uma pessoa que procuro fazer a diferença em tudo. Eu não quero andar no mesmo segmento que muitos usam. Então, os meus eventos são formas estratégicas. São temas que provocam interesse para as pessoas irem. Vou dar um exemplo só. Por exemplo, eu fiz, faz pouco tempo, fiz a noite do rap ao gospel. Ah, que legal. Contratei, fiquemos no hotel, no salão, com comidinhas de happy hour, né? E eu convidei um cantor para cantar músicas, louvores cristãos. Então, foi assim, maravilhoso. E esse, Fábio, foi um dos programas que as pessoas mais gostaram. Então, eu estou repetindo, né? Então, a nossa música foi do Happy Day. Oh, Happy Day. Foi maravilhoso. Falamos dela hoje no hino que tocam, foi o tema do programa. É muito legal essa música, né? É maravilhoso. É impossível ficar parado. É verdade. Aí o pessoal fica super animado. E nesse, então, aí houve o que? Oração, músicas, louvores. As pessoas se conhecem. O leque se abre. Não é ficar só numa redoma de vidro, né? Agora, Daora, essa iniciativa é algo novo. Então, assim, você sentiu alguma resistência das pessoas, das igrejas que não foram atrás de você por preconceito? Ou, é novo, será que realmente é da igreja ou não? E as pessoas estão abertas a participar desses movimentos? Sim. Olha, há um preconceito, o primeiro que há, é aquela ideia de, não, eu não vou, porque é para arrumar um casamento namorado. E as pessoas, muitas, elas negam essa situação, então, ficam resistentes. E eu deixo muito claro que o objetivo não é esse, arrumar namorado e ficar o casamento. Isso é uma consequência. É uma consequência, né? Mas não é. E isso é um preconceito. Principalmente, a ausência de homens é assim. É bem complicado, né? E em relação às igrejas, há muita resistência. Eu lamento, porque o propósito é muito bacana e eu sinto que os frutos acontecem. E onde há frutos, há o Espírito Santo que está nos ajudando, né? Verdade. Olha, muitas perguntas chegando aqui. O pessoal está gostando bastante do nosso bate-papo. A Lúcia, ela está lá em Macapá e ela quer saber o seguinte. Como identificar a solidão? Ontem, inclusive, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que ela estava falando da diferença da solitude e da solidão, né? Então, conta aí para a Lúcia, como saber que a pessoa realmente está passando por um momento de solidão, né? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? Tá. Oi, Lúcia. Que bom a sua pergunta. Deixa eu te falar. A solidão, a solitude, como falou, é algo bacana, né? É bom você estar com a gente mesmo, com você, descobrindo. Agora, a solidão é algo que machuca. Então, nós precisamos perceber esse sentimento. O que ele está provocando? Ele está provocando muita tristeza? Não a tristeza normal, né? Que existe a tristeza normal e aquela tristeza que te impede de você crescer, de você andar, de você viver o novo, tá? Então, esse é um dos sintomas. Você precisa entender. Essa solidão está te deixando com uma baixa estima? Essa solidão está te deixando você enfrentar o novo, o dia? Então, você tem que parar e refletir. E a escolha é sua, somente sua. Ou você vai amadurecendo, ou você vai amargar. Então, eu convido você, minha linda, a amadurecer e a conhecer o novo. Ai, que lindo. Dora, conta para a gente como o Ministério aborda questões relacionadas à identidade e autoestima nos adultos solteiros. Nós abordamos através de, como eu falei, levam muitos psicólogos nos encontros. E trabalhamos justamente isso, o tema. Como está sua autoestima? Como é que você está lidando com a solidão? Como é que você está enfrentando o passado? Porque o passado é algo que tem dois lados. O lado positivo, de você recordar coisas boas. Mas tem aquele lado que te impede, que você fica com medo. Então, abordamos através de palestras, de mensagens, de conversas. Luana, é muito bacana esse grupo, porque um cura o outro. Quando estamos juntos, conversamos, trocamos ideias. Olha, eu já passei por isso. Eu sei o que é. Eu venci, você vai vencer. Então, é cura. Que bacana. Muitas participações. A Alessandra Mangueira, lá em São Luís do Maranhão, desejando um ótimo dia para todos. Falou que está amando também a entrevista. Obrigado. A Lúcia mandou um coraçãozinho para você, agradecendo aqui. A Dani, em Ourinhos. A Dani, que é mamãe de um bebezinho lindo. Ela falou que está passando por isso também na maternidade. É interessante que em todas as fases, o nosso foco aqui são os idosos. Mas, em todas as fases, a gente pode passar pelo momento de solidão também, né, Dora? Sim, sim. Não tem mais, tipo, especificar todas as fases. E hoje em dia está muito forte isso, né? A solidão que traz várias consequências e doenças emocionais. Temos aqui a participação do Robson, do Rio de Janeiro. Ele está fazendo a seguinte pergunta. Até que ponto vale a pena fazer a solitude um hábito permanente? Olha, a solitude, ela... Você não tem um limite, porque são os seus sentimentos, né? Então, você não tem aquele... O hábito, ele é favorável quando te traz as consequências boas, né? Então, aí você tem que perceber, realmente, você sentir solitude é maravilhoso. Mas você também tem que perceber que você também precisa sair para fora, né? E conhecer novas pessoas. E não ficar só para você sentir que você está só, mas está tudo bem, não. O ser humano precisa do outro. Nós precisamos. Eu acho que um alerta também, se você concorda comigo, é quando você sente, mesmo cercada de pessoas, você se sente só. Isso. Você foi muito boa na sua colocação, Luana. Muito bem. É isso mesmo. Você se sente só. E você falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? Você falou que existe falta dos homens, né? No geral, assim. As mulheres lá estão... E uma coisa que é interessante. Geralmente, geralmente são pessoas que já estão viúvas, né? Que perderam seus entes queridos e aí os filhos casaram, os netos quase nunca você vê. Então, acaba ficando sozinha ou sozinho mesmo. Existe realmente uma procura dessas pessoas de um novo relacionamento em busca de alguma pessoa que possa ser companhia para elas? É alto esse número, essa procura? Sim, Fábio. A estatística, não só a estatística mostra, mas pela experiência que eu estou tendo. Muitos ainda querem, sim, recomeçar a amar e ser amado, sabe? Mas a única coisa que eu quero passar para esse público é que não é um casamento, não é um homem, não é uma pessoa que vá fazer feliz, né? Que elas se encontrem primeiro com elas mesmas e com Cristo, porque você tem força para superar tudo isso, né? E elas vão, às vezes, muitas vezes, pensando em talvez conseguir um relacionamento e já aconteceu, viu, Fábio? Já aconteceu vários casamentos, namoro, mas tudo assim de uma forma muito simples, conversando nos encontros e... Que é super comum, né? Nas igrejas tem aqueles encontros de solteiros, culto dos solteiros. Então, assim, estando em oração com o propósito, né? De encontrar uma pessoa, não é? Então, é válido também, independente do contexto dentro da igreja ou fora. O ideal seria também fazer com que as igrejas entrassem nesse plano, né? Isso mesmo, Luana. Muito positiva a sua fala. Sério, Dora. Conta um pouquinho para a gente como o Ministério incentiva o serviço comunitário e a participação e iniciativa do voluntariado... Voluntariado, desculpa, voluntariado entre os adultos solteiros. Ó, Luana, eu comecei esse projeto muito preocupada só em servir, né? E fazer alguns trabalhos voluntários para a sociedade. Mas o pessoal falou assim, ó, engraçado, é, Dora, não tem nada a ver. O teu trabalho é com os solteiros, é com os divorciados, viúvos. Então, não tem essa pegada, entendeu? De fazer com eles esse trabalho. Por mais que eu tentei fazer, levá-los para fora e tudo, não temos de voluntário para a sociedade. É isso, né, Luana, que você está falando. Mas não... Acho que o objetivo é mesmo focar nesse trabalho com eles, em outras estratégias. Que bacana. Recebemos também aqui a participação do Gil, acompanhando a gente. Gil e... Gil e Beto, aqui de São Paulo. Está acompanhando na oficina mecânica RACI. E pediu para mandar um abraço para eles lá. Beto, Gil, Henrique, em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo, ouvindo a gente. Nossa, que bacana. Um abraço. Arrumando o carro de todo mundo, deixa bonitinho aí para o povo, viu? A Laura em Guarulhos está participando também, falou, esse é o meu caso, gosto da minha solitude, mas tenho vontade de me casar novamente. Sou viúva há 22 anos e os filhos já estão casados. Um abraço, Laura. Obrigado aí pela sua participação. Eu queria que você falasse também sobre aquelas pessoas que são solteiras, têm o sonho de casar e muitas vezes já passaram dos 40, dos 50, dos 60 e nunca casaram. Inclusive, eu tenho um caso na minha igreja de uma mulher que ela tinha sonho de casar e casou com 55 anos. Você teve algum caso lá de alguém que conseguiu realizar esse sonho? Que é muito comum, né? As mulheres terem esse sonho de casar e muitas vezes por conta de traumas, de medo, de se frustrar. Ah, não estou achando a pessoa certa. Vai passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E aí chega a idade e a pessoa não se casou mais, nunca é tarde, né? Pode acontecer. Lógico. Isso é maravilhoso, né? Isso traz esperança até mesmo para os mais. Falei, poxa, se ela conseguir, eu vou conseguir também. É verdade. E isso pode acontecer, sim. Mas as pessoas que não se casam e passam dessa idade, Fábio, elas ficam realmente muito frustradas. Não tem como não falar, porque é um sonho, né? Eu sonhei em formar uma família, ter filhos. E eu não casei, né? E isso é um pouco até perigoso, porque eles lançam assim a culpa. Por que Deus não me deu um sonho? E eu quero dizer para essas pessoas que Deus deu o melhor. E se o melhor é você ficar solteira, é a coisa mais gostosa. Por exemplo, eu sou solteira. Eu tenho uma idade já, né, Fábio? Ela está nova, novíssima. Se você falar, a gente não vai acreditar. Eu falo isso por mim porque eu tive esse sonho. E ele não aconteceu. E eu sou uma pessoa super feliz pelo que eu tenho feito. Então, o meu desejo é que elas sejam felizes, independente de casar ou não. Esse é o meu recadinho. Olha só, temos aqui a participação da Miriam de Teresina, lá no Piauí. Ela está falando como importante essa questão que nós estamos abordando hoje, né? E está contando o relato da mãe dela e do pai. Que a mãe dela, né, perdeu o pai e sofreu muito com a solidão. Mesmo agora, com 98 anos, ainda pede adeus o marido. Ela mora comigo e vejo como se sente, né, com relação à solidão. O que faço? 98 anos, hein? Nossa. Meu Deus, é. Já. Olha, ela tem esse sonho ainda, né? E é orar, orar para que o Senhor possa acalentar o coração dessa senhora e deixar Deus agir, né? Porque é algo que você não pode programar. Não pode, tipo, não, vai acontecer ou não vai acontecer, né? Só Deus sabe, querida. E oração e pedir para Deus realmente sempre o melhor. É que eu tenho, Luana, para Fábio. Eunice, lá em Piquete, interior de São Paulo, falou bom dia, no meu caso, eu me sinto só. Obrigado pela participação, Eunice. O Érico também está participando com a gente lá no Maranhão. Marcos de Label, aqui de São Paulo. Deixa eu ver quem mais. Tem uma pessoa participando também, final do telefone, 3116. É aqui da capital, também não disse o nome. Falou que está amando a entrevista, mandou um abraço para você. E você também pode participar com a gente, mandar aí a sua dúvida, a sua pergunta. E queria que você falasse para a gente agora, quantas pessoas já passaram pelo projeto? E você tem uma média, assim, de quantas pessoas já foram atendidas no total? Que, de repente, já fizeram parte do projeto, saíram do projeto? Ou aquelas pessoas que, de repente, estão desde o começo com você, fazendo parte? Tem mais ou menos um número de pessoas que já foram atendidas pelo projeto? Fábio, eu estou nesse segundo recomeço, porque foi depois da pandemia, né? Estou em dois anos e meio, praticamente. E há uma rotatividade muito grande de pessoas. Uns, graças a Deus, já casam, já namoram e já saem. Vão construir a sua vida. E a rotatividade é muito grande e está crescendo muito e ficam muito felizes. Então, em média, você fala presencial nos eventos, assim? Não, geral. Pode ser geral, número geral? Umas mil pessoas, né? Mais ou menos isso. Bastante. Porque está crescendo que... Glória a Deus. Que bom. Agora, Dora, conta um pouquinho para a gente. Fica de alerta para a família quando a mãe ou o pai está nessa condição de solteiro, de solidão. E tem um apelo muito grande para a presença dos filhos, dos netos. Porque acontece muito e é muito comum, né? Outras vezes, a preocupação pelos próprios filhos, porque está ali solteiro, mora sozinho. Muitas vezes, os pais moram sozinhos, né? Solteiro. Uma mãe mora sozinha, perdeu o marido. E aí, os filhos ficam muito preocupados. Isso quando tem filhos. Quando não tem filho, a coisa fica mais complicada. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Luana, para você ver como isso... Como esse assunto, ele é bem pertinente. Porque a maioria das nossas pessoas que vêm conosco vive isso. São mães que já criaram seus filhos. E os filhos já saíram de casa. E elas estão sozinhas. Perderam seus esposos, ou através de um luto, através de um divórcio. E ficam só. E entram em depressão. E o nosso público maior está sendo esse. Porque elas pensam, não. Eu tenho que cuidar da minha vida. E vem. Entendeu? Então, é algo que preocupa bastante, né? Então, fica aí o alerta também para os filhos desses pais que estão nessa condição, né? De procurar ajuda, de sempre manter. Por mais que os filhos tentem sempre ficar ali presente na vida deles, né? Não vai conseguir preencher. Não. Não vai. Tem um papel dos filhos que fazem tudo, mas aí fica a solidão. Dão mesmo. Bate forte, né? Porque meus filhos casaram. Meus netos estão já vivendo uma outra situação. Meu marido faleceu. E agora? O que vai ser de mim? E esse eita ao perigo. Para vir outras doenças emocionais. É verdade. Dora, o tema é maravilhoso. O bate-papo está sendo ótimo. Muitas perguntas. Muitas participações. Mas o tempo passa rápido. A gente abre espaço para você divulgar as suas redes, os seus contatos, para quem quiser levar você para a igreja deles, né? Para dar uma palestra, para te acompanhar sobre esse assunto. Você está disponível aonde? Tá. Vamos lá. Convido a todos para participar do nosso Instagram, que é arroba GACristãos. Entre lá e nos siga. E vocês vão acompanhar todos os nossos eventos. E também temos o Face, né? Que é o GAC, Grupo de Adultos Cristãos. É um trabalho também que eu jogo muitas fotos. E o meu contato, quem quiser tirar dúvidas e conversar, é 11 982 437352. Perfeito. E o tema de hoje foi Superando a Solidão. A entrevista foi com Dora Cavalcante, psicopedagoga e líder do Ministério GAC, Grupo de Adultos Solteiros. Dora, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique Por Dentro. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Fábio. Foi um momento muito especial. Obrigada, ouvintes. A todos vocês. Um meu abraço. Foi ótima a entrevista. E lembrando, fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, Luana. Ela foi ótima, como eu já disse, né? Isso mesmo. Foi ótima. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.